Se você já for gente fina, deixa seu like que o YouTube compartilha o vídeo. Tô menos de uma semana criando um grupo no WhatsApp. Esse já é o terceiro vídeo que eu faço respondendo a perguntas. Então tá sendo muito proveitoso pra mim essa oportunidade de ter esse contato com vocês. Queria agradecer a todos. E nesse vídeo específico ao Roberts, então um salve pra ele. Ele me trouxe essa dúvida aqui, que é em relação aos rotas aéreas, né? Ele disse assim pra mim, que de Seattle para Londres, aqui na Terra Plana, é um pouco mais curto que entre São Paulo e Jonesburg na África do Sul. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a evidência A. A gente não tem o mapa da Terra Plana. Esse que a gente tá vendo aqui é uma imagem que eu tirei do canal Drill7777. Eu falo sobre ele no vídeo 35. Acontece que esse canal desapareceu. Então o cara tava fazendo o mapa da Terra Plana em relação às rotas aéreas, né? Tendo as rotas aéreas em mente. E esse era o mapa mais aproximado que ele chegou até então. Então funcionava pra pelo menos 16 rotas aéreas. Só que esse cara veio a desaparecer. E um carinha só fazendo o mapa é a melhor coisa que a gente tem em relação a 500 anos de pesquisas de mapa deles, né? Então a gente tem que entender que a gente não vai poder fazer essa relação com o mapa da Terra Plana. Porque a gente não tem. Então não adianta mostrar o mapa da Terra Plana e falar, ó, aqui não funcionou, então tá desprovado. Porque, infelizmente, não tem como. Então a gente vai ter que procurar um segundo caminho. Esse é o mapa MUND, tá no site do Atlas. E a gente tem que ter em consideração aqui que ele não é real também. Esse é o mapa mais aproximado. Então eu vou mostrar umas diferenças, né? Aqui o Canadá é muito maior, a Groenlândia é gigantesca. A Europa, todo o norte do planeta é muito maior nesse mapa, né? Só que esse mapa que eles chamam de Mercato, ou essa é uma versão diferente, não necessariamente. Tem várias delas, mas essa é a mais aproximada que eles dizem. Então se eles digitar Mapa MUND original, essa é a imagem que vai aparecendo. Então vamos considerar esse mapa pra comparar com o da Terra Plana. Então aqui a gente vê São Paulo até Dionesburgo. É um caminho mais curto, definitivamente, por esse mapa, entre os Estados Unidos e até a França. Então o que a gente deve esperar nesse contexto? Que aqui seja um voo mais curto do que aqui. Simples, certo? Então vamos voltar aqui na Terra Plana. Aqui você vê que a distância é menos curta do que aqui. Então necessariamente é o oposto. Aqui deveria ser mais curto e aqui mais longo. Agora, vamos checar o decolar.com pra ver qual deles tem razão, certo? A primeira coisa que você tem que notar é que todos os voos, e isso vai ser importante mais pra frente, entre Londres e Seattle, nos Estados Unidos, os mais baratos, então metade do preço, todos eles vão ter alguma parada. Seja no Canadá, na Groenlândia ou em outro país dos Estados Unidos. Então se você quiser ir pela metade do preço, você obrigatoriamente tem que seguir uma parada. Então essas 13 horas, elas não condizem com o tempo certo, né? Seria sem pausar. Então aqui você tem pra São Paulo e Jonesburg, todos os voos são diretos, eles não param em nenhum lugar. Eles atravessam o oceano, simples assim. E é o esperado, né? Assim como deveria ser no Hemisfério Norte. Só que não é o que acontece, a gente vai ver lá pra frente por quê. Então aqui, você vê que direto, o voo levaria 8 horas e 25 minutos. Claro que, considere que são aviões diferentes, mas a média deles é muito parecida, né? 5% de diferença, no máximo. Então 8 horas e 25 minutos. E aqui, você pode pesquisar, mas vai pagar o dobro do valor, pra ir direto entre Seattle e Londres. E seriam 9 horas e 15 minutos, certo? Então, aqui aparentemente você fala, não, tá errado, né? Aqui seria mais curto e aqui seria mais lento. Então o globo vence, acabou. Não, vamos ver por quê. A gente tem que analisar todos os dados, as rotas aéreas, analisar tudo possível antes de chegar à nossa conclusão. E a gente vai chegar nela agora. Primeiro, a segunda evidência que a gente tem é aqui. Aqui você não precisa fazer nenhuma pausa. E aqui na Terra Plana, você necessariamente, pra vir de Seattle ou para Londres, você passa por algumas cidades americanas, pelo Canadá, por grande parte do Canadá, você passa pela pontinha de baixo da Groenlândia e chega a Londres. Então, uma evidência que a gente tem e não pode descartar é a evidência B de que necessariamente ele passa por esses países e essa ilha. Agora, aqui eu marquei o ponto em linha reta entre um ponto e o outro, tá? Uma linha reta entre um ponto e o outro é a distância mais curta possível. Agora, olha o que o avião faz. E vocês vão ver por que a distância dele fica maior. E, portanto, como evidência C, de que eles mentiram sobre o ser em linha reta. Nunca é em linha reta esse voo. Ele sempre faz essa curva. Eu vou provar pra vocês. Ele sempre passa pelo Canadá, por um pedaço da Groenlândia e chega em Londres. Então, você tem essa parábola aqui enorme. Esse é o Flight Archers. Esse é o arquivo do voo no mapa mundo. Do que o avião faz. Esse é o percurso que ele sempre faz. Todos eles. Até os que voam direto. Aqui você tem uma página em 2011 falando que esse seria um voo lindo pra se fazer numa virada de ano. Porque você pega muitos fogos já difíceis tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. Você tem a hora certa pra voar. Então, é um site que tá dando uma dica de como passar por esses países. É qual avião você pega. Ele vai fazer sempre essa trajetória que a gente viu ali, ó. Passando exatamente pela pontinha de baixo da Groenlândia passando por cima do Canadá pra chegar em Londres. Aqui você tem os voos dos Estados Unidos. Todos eles fazem isso daqui. Você pode ver aqui no próprio site deles eles utilizam um mapa parecido com a Terra Plana pra mostrar esse tipo de voo. Por que eles fazem isso. Tá? Isso é um absurdo. Se você parar pra pensar por que você vai fazer uma parábola em vez de andar em linha reta você economizaria em gasolina você economizaria em tempo que é dinheiro pra seus clientes. Não há motivo por qual um avião faria uma parábola. Você fala não precisa recarregar não tira, tá? Checa lá quanto que dura. Enquanto São Paulo e Jansburg não tem outra opção a não ser em linha reta. Tanto faz se é no mapa MUND e aqui eu gostaria de mostrar de novo como uma linha reta seria bem melhor do que sempre passar por cima que não faz absolutamente sentido nenhum. Bom, a conclusão é essa. Evidência A a gente não pode fazer uma comparação simples de mapa. Mas mesmo que a gente pudesse por evidência B o mapa da Terra Plana os voos em Seattle e Londres eles passam necessariamente pela Groenlândia e pelo Canadá e pela evidência C é que todos os voos eles fazem uma parábola no mapa Myrkathor uma parábola enorme chegando até a Groenlândia sem fazer sentido nenhum. Então, porque você quer chegar em Londres você tem que passar na Groenlândia, tá? Então, por essas três evidências o mapa da Terra Plana sai invicto. Eu gostaria de agradecer a todos que viram até o final até a próxima tchau, tchau.